Olá pessoal, tudo bem? Com imenso prazer eu volto a fazer vídeos pra vocês Fila enorme carinha que eu recebo de todas, de todos Eu agradeço de coração, gente, de coração mesmo No 38% das mensagens que eu recebo são de otimismo, são de me desejar sucesso São para elogiar os vídeos que eu faço Então eu fico muito feliz com tudo isso Sei que uma minoria muito pequena, 2%, escreve nos vídeos sempre alguma coisa crítica Alguma coisa que muitas vezes até é uma crítica sem fundamento Quando for uma crítica para acrescentar, ela é sempre bem-vinda, tá? Mas quando for uma crítica sem fundamento, eu já não tenho mais nem muita paciência Pra ficar respondendo essas pessoas com clave, né? Como por exemplo, essa semana eu recebi uma crítica de que Você usa muito as mãos para falar menos, ok? Eu tive que rir, né, gente? Porque esse é meu jeito de ser, né, gente? Eu já dei muita palestra, eu sou pessoa que falei muito em público Então, quer dizer, é óbvio que eu uso bastante as mãos Mas é meu jeito, né? Que nem eu falei pra pessoa na hora ali Viva, a diferença, cada um tem o seu jeitinho de ser E eu quero mandar um beijo especial hoje para a Hélida Gomes Eu não sei de qual país que ela é exatamente Mas se eu não me engano, é do Uruguai, né, Hélida? E também para a Ana Borges do lá de Portugal Aí do Portugal, né, Ana? Muito obrigada por você estar sempre me acompanhando A Hélida está me acompanhando desde o início aqui do meu canal Sempre escrevendo nos meus vídeos E daqui do Brasil, hoje eu vou mandar Não posso mandar beijo para todo mundo, tá, gente? É muita gente Mas hoje eu vou mandar aqui para a Hélida Abreus Muito querida, sempre com muito, muitas mensagens carinhosas para mim Para a Luaniza Barroso também Para a Zete Prado também A Cláudia Reis A Cláudia está lá no meu Facebook também, né, Cláudia? Muito, muito obrigada E a Isa Delelis Que também está sempre escrevendo aqui Os próximos vídeos eu falo de você aí, tá? Então, gente, hoje eu vou falar sobre Quais os cuidados que nós devemos ter Para não manchar um couro cabeludo Eu já tenho um vídeo falando De como você pode proceder Para corrigir o empatilhamento de produto Com o qual foi manchado um cabelo E hoje é quais os cuidados que você deve ter Para não manchar, tá? Eu vou estar fazendo umas bestas agora No cabelo de uma das poucas frentes que eu ainda tenho E o caso dela É um caso Tipo assim, ela gostava de ficar bem loira sempre Então nós fazíamos uma tintura Tipo com 10.1 na raiz dela Não tem brancos E depois fazíamos mexas Então ela ficava extremamente loira O que acontece quando isso é feito? O cabelo estraga muito E a pessoa fica escrava do loiro Que tem que estar retocando todo mês Senão aparece aquela raiz imensa lá Porque preto com... E a pessoa não gosta Daí a pessoa quer ficar retocando Retocando, retocando, retocando Daí muito ruim Fica uma escravidão só para ela Gasta muito mais dinheiro E coisa e tal Então eu acordei Que nós fizéssemos apenas mexas Começássemos a fazer apenas mexas E ela começou a fazer E isso estranhou bastante Porque ficava sempre Aquelas mexas escuras com clara E ela não estava acostumada Estava correndo bem loira Mas com o tempo O cabelo foi ganhando vida O cabelo foi ficando com brilho E o cabelo foi ficando lindo Hoje nós estamos fazendo já Mais de um ano só mexas Mas ainda tem no cabelo dela Aquela parte que tem tintura Tinha tintura E essa é a grande diferença E eu vou mostrar para vocês agora E vou estar falando por cima E explicando para vocês É muito legal Não deixe de acompanhar Esse vídeo até o final Porque você vai gostar Beijo E então gente Olha só como a raiz dela Já está grande Faz aqui uns seis meses Por aí que ela não retocava Antigamente ela nunca Porque ficaria tanto tempo assim Sem retocada No máximo um mês Uma escravidão total E aqui então Quanto a toda aquela parte Que a gente está fazendo Somente mexas já Faz bastante tempo E as pontas totalmente loiras Que depois mais tarde Eu vou estar mostrando bem para vocês O meu conselho gente E é uma prática que eu faço E que dá sempre muito certo Porque eu difícil Mas muito que dificilmente Mancho um couro cabeludo E olha que eu já trabalhei Com mexas gente Eu chegava a atender Três, quatro pessoas Ao mesmo tempo No auge da minha carreira Então eu fui assim Uma pessoa que Poderia estar sempre falando Sobre mexas Porque eu fazia muita mexa Muita mexa mesmo O uso do pincel Quando nós nos aproximamos Da raiz Nós sempre devemos Inclinar o pincel Tá gente E nunca depositar Produto ali Tem que ser bem ralinho Por isso nós já inclinamos O pincel E vamos retirando Todo o acúmulo De descolorante Que está próximo A raiz O descolorante Que eu usei aqui É muito 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 Magnífico Que é o descolorante Da Myribel Azul No tom azul Tá Então ele já vem Com aquele pigmento azul Que é pra não deixar As mechas amarelas E ele é muito Eficiente Tá gente Outro conselho Que eu dou Sempre prepare O pó descolorante De uma maneira Que ele não fique Molinho Molengo E também não fique duro Ele tem que estar Em um ponto Exato Sem ficar escorrendo E sem ficar Impossível De espalhar ele Pelo cabelo Tá Então bem cremosinho Assim Mas mais pra firme Do que pra mole Então a gente vai Fazendo as mexinhas Aqui Vai colocar o papel Bem rente A cabeça da pessoa Dá uma puxadinha Na mecha Ó Dá uma ajeitadinha Ali No início Cuidando Para que não tenha Nem um cabelo Dobrado Daqueles que não Estão no papel Pode vir ali No papel Algum cabelo Uma mexinha dobrada Isso é muito comum Acontecer gente E se isso acontecer Você vai manchar Aquele cabelo Que tá ali dobrado Tá Então tem que cuidar Isso Tem que sempre Dar uma forçadinha Ali em cima Para que o produto Venha para baixo Dobre papel E assim vai Por todo o cabelo Toda a cabeça Outra coisa Quando nós queremos Fazer bastante mexas Nós devemos Estar dando Meio centímetro No máximo De distância Entre uma mecha E outra Quando nós queremos Fazer mechas Mais espaçadinhas Nós damos Um centímetro Ou se a pessoa Quiser mais espaçada Ainda vai depender Do qual espaçamento Que ela quer dar ali Então mas Pra fazer um cabelo Com bastante mexa Deixar ele loiro É meio centímetro De distância Entre umas mechas E outras Aqui em cima É um grande Evento Que acontece Na cabeça das pessoas Aqui eu sempre aconselho A fazerem V Tá Porque dá um ótimo Acabamento Fica perfeito O que eu vejo Muito acontecer É olha só O Vzinho ali Bem feitinho Você pega de um lado E depois pega de outro O que eu vejo Muito acontecer Aí gente É a frente Super mega loira E essa parte Aí em cima Do cucurucu Que eu chamo Fica falhando Fica faltando Mexas Então nós temos Que ter esse cuidado Também Intercalando Mexas Um pouquinho mais grossas E mexas Um pouquinho mais finas Pra ficar Um acabamento Também mais Mais nobre Não muito largas Nunca Porque pelo menos Eu acho Não acho bonito Mexas largas E aqui todo cuidado É pouco Para não mexer o papel Para dar toda aquela Concentradinha Fazer com amor Fazer com amor Com carinho Isso é a receita Essa é a receita Principal De fazer mexas Perfeitamente Ó Agora eu tô fazendo Do outro lado E assim Gente Eu vou ir pegando Em V Até nós chegarmos Aonde está dividido O cabelo Na lateral Então nós chegamos Naquela divisão lateral Podemos parar De fazer em V Em V E começar a fazer Então Na horizontal Aqui nós chegamos Na divisória Então Essa vai ser A última mexinha Normalmente dá Duas ou três Divisórias em V Somente Aqui nós começamos Então a pegar A parte do V Aquela partezinha Pequenininha do V Onde acabou o V Que normalmente dá Uma, duas, três Mexinhas somente Vai depender Da quantidade de cabelo Da pessoa Aí pegamos Bem fininhas Não fizemos Aquela coisa exagerada Porque aquela ali Vai aparecer bastante E fizemos a mesma coisa Cuidando Com o pincel Inclinado Não depositando Produto Na beirinha Do couro cabeludo Deixamos sempre As pontas Que já estão Loiras pra fora Apertamos E dobramos Ou não Depende Também Eu não dobrei Às vezes Eu não dobro Quanto mais você Dobra Mais esquenta O cabelo Quando a pessoa Está usando Reparador de ponta É uma coisa Incrível Como esquenta Reparador de ponta É um veneno Pra quando você For fazer Mexas E aqui Então eu comecei A fazer Na horizontal E fui Até o final Outro detalhe Que eu gostaria De lembrar A vocês É sobre Franjas No caso Ela tem Franja Então você Vai separar A franja Eu não mostrei Ela aí Porque Fica expondo Muito A pessoa Não fica Legal Você deve Pentear A franja Separar Ela totalmente Pentear Ela pra frente E a primeira Camada Em cima Onde está A parte De cima Da franja Tu tem Que fazer Mexas Ali Porque Depois a pessoa Vai usar A franjinha E vai Então Se tu não Fizer A primeira Camadinha Da franja Vai ficar Faltando Mexas Na franja E aqui É aqueles Fiozinhos Que sobram Na frente Eu sempre Separo eles Tá E agora Eu pego Eles E coloco Faço Mexinhas Também Assim Costuradinhas E coloco Elas dentro De um papel Separadinhas Olha Eu sempre Faço isso Dá um ótimo Acabamento Na frente Eu não Deixo Aqueles Fiozinhos Ali Sem fazer Nada E aí Eu prendo Eles Com Um grampinho Aqui De cabelo Pra que ele Não caia Porque como ele é Pequenininho Ele acaba Caindo Coloco Outro grampinho Em todas As partes Do cabelo Perto da orelha De baixo Pra cima Bem devagarinho Pra não Retirar Quando Nós terminamos De fazer Toda a cabeça Gente Normalmente Quando nós Usamos Um bom Descolorante Uma boa Oxigenada Embaixo Já está pronto Para tirar Pode ter certeza Disso Vai colocar a mão Já vai ver Que tá meio Quentinho Tu vai retirar O papel E tu vê Que ali Já tá pronto Então você vai Levar a cliente Pro lavatório E já vai Começar a retirar A parte De baixo Isso faz Com que o cabelo Não se Quebre Ó Essa parte Amarela Que tá aqui Aparecendo É do que eu Falei pra vocês Antes Que ainda Tem Tintura Certo Eu vou mostrar Mais uma mecha Aqui pra vocês Pra vocês verem Essa é a parte Antiga dela Que ainda Tem tintura Então como Você faz Mechas E acaba Sempre pegando Mechas Novas Acontece Isso aqui Então aqui Nós temos Que estar Acrescentando Mais produto Mais colorante Com água Fijamada Porque senão Ele vai Ficar manchado Por isso Que acontece Muito Dos cabelos Ficarem manchados No meio Olha ali Então é bom Estar sempre Dando uma olhada Em todas As mechas Que você já fez Principalmente No comprimento Do cabelo Pra ver O que está Acontecendo Fecha de novo Com maior cuidado Eu sempre ergo Eu começo Sempre a olhar Por cima Vou erguendo Elas E vou tirando Aquele cabelo Que está Entre as mechas E vou virando Ela assim Aí o que acontece Todo e qualquer Contato Que uma mecha Que está Com o produto E a outra Elas vão ter Sobre o papel Laminado E não sobre o cabelo Quando você faz Isso É seguro De que não vai Manchar também Aqui embaixo Já está tudo pronto Já tirei Não está dando Para mostrar direito Está muito escuro Porque ali no lavatório Era uma parte Que estava bem escura E é tudo eu que faço A gente não tem Ninguém filmando Para mim Tudo viradinho Para cima Então a gente vai Dando o tempo De cada uma delas Não precisa tirar A cliente do lavatório Para ela não ficar Andando muito E ficar mexendo O cabelo Já está pronto Aqui nós vamos tirar Aqui aquela partezinha Do cucurucu ali Que eu fiz em V Olha só Que perfeitinha Que fica E se você quer saber Se a mecha Já está boa É só você dar Uma raspadinha ali Olha ali que lindo Que tom que foi Que eu alcancei aqui Qual é o fundo de clareamento Que está aqui É o máximo É o 10 Amarelo Clarinho Lindo Perfeito Ótimo Para você tonalizar Agora com a cor Que você quiser Eu vou usar aqui O 10.89 Que é o loiro claro Pérola Que é uma equivalência Perfeita Para quem atingiu O fundo de clareamento 10 Perfeito A tintura O tonalizante Aliás aqui Eu estou usando Uma tintura permanente É da Maribel Também Eu coloquei 25 gramas De tintura Com 37 ml De água oxigenada De 10 volumes É 1 por 1,5 O ideal É você ir Misturando aos pouquinhos Coloca um pouquinho De água oxigenada Mistura E depois ir misturando aos poucos Fica mais fácil Não fazer Que nem eu fiz aqui Colocando toda a água Que depois é mais difícil De desembolotar Eu coloquei também Uma Equivalente A uma colher Mais ou menos De uma espátula Da máscara violeta Também da Maribel Que é perfeita Para tonalizar Mexi bem E depois de estar Totalmente misturadinha Eu apliquei Então no cabelo dela Mexa por mexa Má dando uma massageada E deixei agir Por 30 minutos E aqui eu estou escovando Começando por baixo Para vocês terem uma noção O cabelo do cabelo O cabelo dela Não cresce muito Embaixo Ele quebra Mas é uma coisa Dela Do DNA dela Não é de tintura Coisa e tal Olha só como ficou perfeito Não existe uma manchinha Em todo o cabelinho dela Não existe uma manchinha É perfeito Quando você toma esses cuidados E também faz com amor Como eu falei Então é isso As dicas que eu tinha Para dar São essas Agora fica com o final Com ela tirando selfie No final Ficou super lindo mesmo Então mais uma vez Muito obrigada Grande beijo no coração Fiquem com Deus Namastê Música 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 Música